Aqui, dois elementos distintos tentam se fusionar. Ar e terra. A aquariana e o taurino. Compatibilidade, intimidade e sexualidade. Quinze por cento. Quando se fala em compatibilidade entre signos, é preciso considerarmos os elementos naturais de cada um. No caso, o taurino representa o elemento terra e a aquariana o elemento ar. Tendo isso em mente, agora é só visualizar mentalmente como unir esses dois elementos distintos, a terra e o ar. O ar e a terra. Ao considerarmos apenas o sol como representante da consciência, já é possível imaginarmos como pode se dar a compatibilidade entre o homem de touro e a mulher de aquário. Então, se você conseguiu visualizar mentalmente essa união de elementos, provavelmente percebeu que não é fácil fundir esses dois elementos distintos. A terra é estática, sólida e o ar é invisível, é ânima, vida. Em um primeiro instante, o homem de touro poderá fixar os olhos nesta mulher e ficar vislumbrado com sua jovialidade, elegância, comunicação e naturalidade. Mas o taurino precisa estar muito atento se decidir cortejá-la. A mulher de aquário tem uma mente muito rápida. Assim como os signos de gêmeos e libra, a aquariana se encanta pela inteligência. Então, o homem de touro precisa treinar seu cérebro e sua mente para ganhar conhecimentos e aperfeiçoar seu vocabulário para aumentar seu potencial de criatividade se quiser impressionar esta mulher. Do contrário, ela poderá apenas se interessar pela beleza, elegância, charme e educação do homem de touro. E ainda assim, sem nenhuma garantia de entendimento e continuidade. Outro fato curioso é que o taurino pode ver nesta mulher traços de masculinidade. Bem, não é de se espantar, afinal, aquário representa uma força yang, masculina. E o taurino traz em si uma energia de polaridade feminina. Por isso, é comum vermos algumas mulheres de aquário com vestimentas e comportamentos masculinos. No quesito intimidade, por se tratar de um homem de touro com uma mulher de aquário, se ele for um típico taurino, ou seja, com planetas em seu mapa que fortaleça suas características, como a lua em touro, Vênus em touro, Mercúrio em touro e o Sol em touro, é possível que esse homem se apresente como um lorde inglês. Elegante, educado, gentil, charmoso e muito sedutor. O que pode favorecer a intimidade neste possível relacionamento. Só não é possível garantir que a relação perdure. A união entre o homem de touro e a mulher de aquário não é necessariamente uma união cheia de química e sedução. Não. A mulher de aquário é muito mental, intelectual, livre, leve e original. O homem de touro, sensível, romântico, carinhoso e muito sinestésico. O sexo pode fluir com facilidade entre os dois. Aquário pertence ao elemento ar. Eles são mais suscetíveis a enxergar o sexo de uma maneira diferenciada. As aquarianas podem se excitar com uma conversa interessante. Com alguém que se mostre inteligente. Um bom jogo de sedução, muito mais do que com o próprio ato sexual. A voz do homem de touro pode deixá-la recitada. Ainda mais se ele for criativo e bom com as palavras. Confiança entre o taurino e a aquariana. A primeira vista, aos olhos do homem de touro, a mulher de aquário pode parecer muito fácil de se conquistar, de levar para a cama. Mas que o taurino não se engane. Justamente por ter o dom de uma mente veloz, sagaz, capaz de calcular e sintetizar uma ideia com a velocidade de um raio, essa mulher é muito boa com as palavras. E por isso, muito inteligente. Ela é capaz de saber em segundos a intenção de um homem para com ela. Então, o homem de touro terá uma chance com a aquariana. Desde que seja sincero, educado e gentil, como tende a ser os verdadeiros taurinos. A confiança aqui se faz necessária como em qualquer outro relacionamento, com intenção de que perdure. Touro e aquário são signos fixos. Então, o que eles combinaram de fazer, farão. A confiança entre esses dois signos pode ser amadurecida com o tempo de convivência. E haja paciência para essa convivência. A mulher de aquário tende a fazer amizade com muita facilidade. E isso pode deixar o taurino inseguro. Aqui, é preciso que o homem de touro se controle ao máximo para não sufocar a aquariana. Que ele não fique inseguro e não desenvolva ciúmes por essa mulher. Esta relação não é fácil, a não ser que se esforcem bastante. Então, essa união pode ser enriquecedora. Principalmente para o taurino. Touro anseia por um amor para toda a vida. E que seja apoiado em bases sólidas. Em alguém que ele possa confiar a todo momento. Mas aquário pode considerar um compromisso como uma estagnação. A habilidade de pensar está diretamente ligada a mercúrio e aos signos do elemento ar. Gêmeos, libra e aquário. Cada um com suas características e modalidades. No caso da mulher de aquário, o intelecto tende a ser muito elevado. A habilidade de pensar, repensar, conhecer, comparar e mentalmente criar é um deleite para esta mulher. Então, partindo dessa premissa, é possível deduzirmos que seu parceiro perfeito precisa ressoar com essas características. Para que a comunicação entre eles flua com naturalidade. Sendo assim, como é possível que o taurino possa fluir mentalmente com esta mulher? Simples. Se ele tiver um mercúrio em gêmeos ou áreas, já é um bom começo. São essas possibilidades que podem favorecê-lo. O inverso também pode facilitar. Ou seja, se a mulher de aquário tiver mercúrio em capricórnio ou peixes. O mais interessante e divertido é aprender a sentir a fluidez. Ou o bloqueio na comunicação. Geralmente, quando conhecemos alguém e começamos a conversar pela primeira vez, seja onde for e, se possível, no elevador, onde temos a tendência de ficarmos calados, acanhados no canto, é a melhor oportunidade de sentirmos se a conversa flui naturalmente ou não. A nossa alma conversa naturalmente com a alma do outro. Sabendo disso, é possível treinarmos nossa percepção para que na próxima vez que entrarmos num elevador, possamos colocar em prática esta técnica. Emoções entre o homem de touro e a mulher de aquário. 15%. Nesta questão, ponto para o taurino. Aqui é importante esclarecermos que a lua é regente do signo de câncer e está associada com as emoções. E para completar, a lua exalta o signo de touro, aumentando suas potencialidades, suas qualidades. Sendo assim, é bem óbvio que entende a demonstrar carinho, atenção, apego e proteção no relacionamento. Touro, é claro. Mas, será que a aquariana retribuirá na mesma dose como gosta e necessita o taurino? Obviamente que não. Como dito antes, é preciso que essa aquariana esteja minimamente configurada para expressar suas emoções de forma satisfatória para o taurino. Ou seja, se ele tem a lua em touro, seria interessante que ela tenha a lua em câncer, peixes, virgem ou capricórnio, para que as expressões de afeto sejam minimamente compatíveis. Um rosto bonito não é promessa de um relacionamento durável. Corpos bonitos não são promessas de um relacionamento durável. Como você acabou de ouvir, é preciso muita ressonância de alma. Do contrário, as parcerias na amizade, nos negócios e principalmente no amor serão efêmeras. Valores entre a aquariana e o taurino. 1%. O taurino valoriza a família, confiança, estabilidade, o dinheiro, a segurança, a boa mesa, boa cama, amor e sexo. A aquariana valoriza as amizades, os grupos, a sociedade, a nação e acima de tudo a liberdade. Enquanto ele quer terra firme, ela quer o ar, voar. O taurino pode usar o poder criativo, o vasto campo de ideias da aquariana e seu próprio poder de materializar para criarem suas experiências no dia a dia. Mas, para que isso aconteça, é preciso que ambos se comprometam em se ajudar mutuamente na concretização de seus propósitos. Se o taurino encontrou uma típica e verdadeira aquariana, ele pode ser o mais beneficiado nesta parceria se conseguir enxergar alguns dias no futuro. Aquário representa seu ponto mais alto. Seu ponto de realização. Seu ponto de libertação. Atividades compartilhadas entre o taurino e a aquariana. 5%. Neste ponto, não há muito o que eles possam fazer juntos com frequência. Aquário é um convite à expansão das ideias, criatividade, amizades e relacionamentos dos mais diversos. Touro é fixo, é estável, imutável, avesso às mudanças. Apesar dessas diferenças, o taurino e a aquariana ainda assim podem compartilhar atividades, comandar ao ar livre e conversar sobre como cada um vê o mundo. Outros locais nos quais ambos irão passear ou se entreter, usualmente serão aqueles que o taurino aceite ir, como restaurantes ou lugares mais confortáveis e tradicionais. O taurino pode mostrar a importância da rotina para criar estabilidade na vida. A aquariana, por sua vez, pode convidá-lo a se abrir para as possibilidades que a vida oferece de forma inesperada. Resumo, 11%. Ao lado da aquariana, o taurino aprenderá a ver o mundo por um prisma diferente e inusitado. Ao lado do taurino, a aquariana aprenderá a valorizar a estabilidade para que assim possa se lançar com mais confiança em suas aventuras e descobertas. Para quando se cansar e precisar descansar, tenha para onde voltar. O taurino e a aquariana nascem, crescem, vivem e morrem no mesmo planeta. Nos convidando a ver o mundo, cada um ao seu modo. Assim, cooperando para que o restante do zodíaco conheça, aprenda e tire o melhor desses dois signos. Uma coisa é certa. Precisamos do poder da estabilidade de touro para nos apoiar em algo sólido. Para que assim possamos nos sentir seguros em nossa caminhada. E uma vez seguros, conseguiremos parar, pensar, conhecer, aprender, experimentar e nos atirar em novas experiências. Tendo nossos pés bem plantados no chão. Este é o convite de touro e aquário para todas as consciências no mundo. Tendo nossos pés bem plantados no chão. Tendo nosso pés bem plantados no chão. O que é isso?